Se for cair é melhor deitar Oi, foi num bar, foi num bar que eu te encontrei Bebendo todas com a galera na curtição Oi, foi num bar, foi num bar que eu te encontrei Misturando tudo na bebedeira, parava não Se quer beber, eu bebo com você A gente bebe a noite inteira até o dia amanhecer Se quer dançar, a gente dança com você, eu vou lhe dar Se for cair é melhor deitar 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 Deitar, deitar, deitar Se for cair é melhor deitar Se for cair é melhor deitar Se for cair é melhor deitar Foi deitar, deitar, deitar Foi num bar, foi num bar que eu te encontrei Bebendo todas, uma galera Na condição Foi num bar, foi num bar que eu te encontrei Misturando tudo na perpeteira Parava não Se quer beber, eu bebo com você Te bebo a noite inteira até o dia amanhecer Se quer dançar, a gente dança Um conselho eu vou lhe dar Se for cair é melhor deitar 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 Deitar, deitar Ela viu a galera comigo de novo Se for cair é melhor deitar Se for cair é melhor deitar Se por cair é melhor deitar Deitar, deitar, deitar Essa é pra galera que tá tomando uma Se for cair é melhor deitar Vem chegando mais sucesso, meu patrão Tá rolando zum, 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 zum Eu tô pegando todas, meu bem Tá rolando zum, 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 zum Quem sabe eu não sou de ninguém É... Andrezinho, garoto do forró, sacudindo você Assim, bata papá! Vamo né? Eu não tô nem aí, vou sair, vou zoar Pra curtir na balada, beija, beija Não vou ficar aqui, curtindo solidão Você parou, acabou, agora é pegação Você tá enganada, se pensa que eu vou sofrer É página virada, passa-me o favor de me esquecer Vamo lá! Tá rolando zum, 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 zum Eu tô pegando todas, meu bem Tá rolando zum, 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 zum Eu sabe eu não sou de ninguém Vamo lá! Eu não tô nem aí, vou sair, vou zoar Pra curtir na balada, beija, beija Não vou ficar aqui, curtindo solidão Você parou, acabou, agora é pegação Você tá enganada, se pensa que eu vou sofrer É página virada, passa-me o favor de me esquecer Tá rolando zum, 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 zum Eu tô pegando todas, meu bem Tá rolando zum, 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 zum Quem sabe eu não sou de ninguém E tá rolando zum, 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 zum Eu tô pegando todas, meu bem E tá rolando zum, 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 zum Quem sabe eu não sou de ninguém Tem que ir dando mais um sucesso assim, meu patrão É Andrézinho, garoto do forró Aumenta o som A rocha, hey Com a mangueira eu pago o fogo Chego junto o coração No seu quarto faço o jogo Sou um grande bombeirão E segunda a sexta-feira Toma e pode chamar Eu resolvo seu problema Bombeirão vai abalar É Andrézinho, garoto do forró Precisou do bombeirão? Chama Andrézinho, garoto do forró Conceito um vazamento O cano e fechadura Fazer o seu remédio Eu sou energia pura Com a minha ferramenta Eu faço tudo em movimento Se quiser falar com a gente Trabalhar com o sentimento Ajeita a gambiarra Eu troco a doça se quiser E nada na cozinha Faz feliz qualquer mulher E com a mangueira eu pago o fogo Quego junto o coração Do seu quarto faço o jogo Sou um grande bombeirão E segunda a sexta-feira Tô lá e pode chamar Eu resolvo seu problema Bombeirão vai abalar Bombeirão, bombeirão, bombeirão Bombeirão, bombeirão, bombeirão Bombeirão, bombeirão Ei não, eu sou um grande bombeirão Você é do vazamento, tá com cana e fechadura Ser o seu remédio, eu sou energia pura A minha ferramenta eu faço tudo em movimento Se quiser falar com a gente, trabalhar com sentimento Ajeito a gambiarra, eu troco a busca se quiser E nada na cozinha faz feliz qualquer mulher Com a mangueira eu pago fogo, pego junto o coração Do seu quarto eu faço o jogo, sou um grande bombeirão Em segunda, sexta-feira, vão aí, pode chamar Eu resolvo o seu problema, bombeirão vai amalar Com a mangueira eu pago fogo, pego junto o coração Do seu quarto eu faço o jogo, sou um grande bombeirão Em segunda, sexta-feira, vão aí, pode chamar Eu resolvo o seu problema, bombeirão vai amalar Bombeirão, bombeirão, bombeirão Eu sou um grande bombeirão Bombeirão, bombeirão, bombeirão Quero ver a galera comigo assim, ó Com a mangueira eu pago fogo, pego junto o coração No seu quarto eu faço o jogo, sou um grande bombeirão Em segunda, sexta-feira, vão aí, pode chamar Eu resolvo o seu problema, bombeirão vai amalar Bombeirão, bombeirão, bombeirão Eu sou um grande bombeirão E que cachaça é essa? Que carnaval Em volta do meu carro eu nunca vi nada igual E que cachaça é essa? Tá liberado geral Com o Andrézinho animando o carnaval O som do meu carro tá chamando a mulherada A barra tá animada Elas bebem, ficam loucas e chapadas Um grande boiga te lembro No embalo do arrocha Elas ficam animadinha pra descer E essa inoviva que cana até o chão E o papai chegou e no meu carro Aqui só toca o pancadão E que cachaça é essa? Que carnaval Em volta do meu carro eu nunca vi nada igual E que cachaça é essa? Tá liberado geral Com o Andrézinho abalando o carnaval E que cachaça é essa? Que carnaval Em volta do meu carro eu nunca vi nada igual E que cachaça é essa? Tá liberado geral Com o Andrézinho animando o carnaval Deixa rolar o carnaval! Com o Andrézinho garoto do forró Que show meu patrão Com o Red Bull e Red Leibon No embalo do arrocha Elas ficam animadinha pra descer E essa inoviva que cana até o chão E o papai chegou e no meu carro Aqui só toca o pancadão E que cachaça é essa? Que carnaval Em volta do meu carro eu nunca vi nada igual E que cachaça é essa? Tá liberado geral Com o Andrézinho animando o carnaval E que cachaça é essa? Que carnaval Em volta do meu carro eu nunca vi nada igual E que cachaça é essa? Tá liberado geral E com o Andrézinho Uma balão do carnaval As mina pira quando a gente chega na balada Passando rodinha pro maldinho de caixa As mina pira quando a gente chega na balada Tá pagando na nave e fica zoada É! O Andrézinho Garoto do forró As mina pira quando a gente chega na balada As mina pira quando a gente chega na balada Passando rodinha pro maldinho de caixa As mina pira quando a gente chega na balada Apavorando na nave e fica zoada Sua vida na noite e a gente sai de casa Um rola no porto só pra ver a mulherada Carnaval do carnaval Vamos pro ponte da braça E pra ficar maneiro é só abrir o porta-mala Ah! E aí? Com o Andrézinho O Andrézinho O Andrézinho E o Andrézinho As mina pira, 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 pira As mina pira quando a gente chega na balada Passando rodinha pro maldinho de caixa As mina pira quando a gente chega na balada Apavorando na nave e fica zoada As mina pira quando a gente chega na balada Passando rodinha pro maldinho de caixa As mina pira quando a gente chega na balada Apavorando na nave e fica zoada Aô! Chega as mina pira, assim meu patrão É Andrézinho, garoto do forró Uou! Sua vida na noite e a gente sai de casa Um rolê no posto só pra ver a mulherada E pra ficar maneiro é só abrir o porta-mala Ah! E aí? O Andrézinho O Andrézinho O Andrézinho As mina pira quando a gente chega na balada Fazendo rodinha pro maldinho de caixa As mina pira quando a gente chega na balada Apavorando na nave e fica zoada Vem chegando mais sucesso assim meu patrão Uou! Hoje no barraco vai rolar dobagem Na minha cabeça tá passando sacanagem Hoje no barraco quero uma pessoa pra passar A noite só fazendo coisa boa Hoje não barraco, tá rolando ao baixo Na minha cabeça tá passando sacanagem Hoje não barraco, quero uma pessoa Pra passar a noite só fazendo coisa boa Coisa boa, coisa boa, coisa boa Pra passar a noite só fazendo coisa boa Coisa boa, coisa boa, coisa boa Pra passar a noite só fazendo coisa boa Já botei no gelo, com muita cerveja Hoje eu vou tomar uns gole E que se seja, vai uma galera Pra gente dançar, se o barraco cair A coisa vai esquentar, a chuva vai rolar Fico com o povo no meio da madrugada Mas tá todo mundo louco E daí adiante, ninguém é de ninguém Todo mundo se pegando, eu vou pegar também Hoje não barraco, vai rolar bobagem Na minha cabeça tá passando sacanagem Hoje não barraco, quero uma pessoa Pra passar a noite só fazendo coisa boa Coisa boa, coisa boa, coisa boa Pra passar a noite só fazendo coisa boa Coisa boa, coisa boa, coisa boa Pra passar a noite só fazendo coisa boa Pra passar a noite Andrezinho, garoto e vó Já botei no gelo, com muita cerveja Hoje eu vou tomar uns gole E que se seja, vai uma galera Pra gente dançar, se o barraco cair A coisa vai esquentar, a chuva vai rolar Fico com o povo no meio da madrugada Mas tá todo mundo louco E daí adiante, ninguém é de ninguém Todo mundo se pegando, eu vou pegar também Hoje não barraco, vai rolar bobagem Na minha cabeça tá passando sacanagem Hoje não barraco, quero uma pessoa Pra passar a noite só fazendo coisa boa Hoje não barraco, vai rolar bobagem Na minha cabeça tá passando sacanagem Hoje não barraco, quero uma pessoa Pra passar a noite só fazendo coisa boa Coisa boa, coisa boa, coisa boa Pra passar a noite só fazendo coisa boa Coisa boa, coisa boa, coisa boa Pra passar a noite só fazendo coisa boa Delícia demais! Quem chega no mais sucesso Andrezinho, garoto do porro assim, patrão Acho que a gente vai chutar Lua, 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 lua Onde foi você foi, você foi pro meu amor, o que eu pedi ruim Eu não achei outro amor, com a beleza e a cor, que tem você só pra mim E esse mês a terra e o céu, fez você e seu mel, e me fez só pra te amar E eu com o seu colívio, te esperando aqui, pra te beijar Meu coração é regador e flor, te regando amor, vai me amar Meu coração é regador de amor, te regando flor, cê vai me amar Arrebenta, senhor! É! Onde foi você foi, você foi pro meu amor, o que eu pedi ruim Eu não achei outro amor, com a beleza e a cor, que tem você só pra mim Deus fez a terra e o céu, fez você e seu mel, e me fez só pra te amar Eu sou seu colívio, esperando aqui, pra te beijar Meu coração é regador e flor, te regando amor, cê vai me amar Meu coração é regador e flor, te regando amor, cê vai me amar Meu coração é regador e flor, cê vai me amar Colô! Colô! Delícia demais! Agarrei, vem chegando mais um sucesso assim, meu patrão Como no filme triste chorei, essa carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou, mas foi o meu fim Como no filme triste chorei, essa carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou, mas foi o meu fim Vamos lá! É! O nome do Brasil, garoto do forró Me liga, amor, nada diz que me ama Não aguento mais, tanta solidão Você se foi e levou minha paz Porque eu não volto atrás, meu amor Não aguento mais, tanta solidão Você se foi e levou minha paz Porque eu não volto atrás, meu amor Como no filme triste chorei, essa carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou, mas foi o meu fim Como no filme triste chorei, essa carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou, mas foi o meu fim Me liga, amor, nada diz que me ama Não aguento mais, tanta solidão Você se foi e levou minha paz Porque eu não volto atrás, meu amor Me liga, amor, nada diz que me ama Não aguento mais, tanta solidão Você se foi e levou minha paz Porque eu não volto atrás, meu amor Como no filme triste chorei, essa carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou, mas foi o meu fim Como no filme triste chorei, essa carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou, mas foi o meu fim Como no filme triste chorei, essa carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou, mas foi o meu fim Como no filme triste chorei, essa carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou, mas foi o meu fim Vem chegando mais um sucesso assim, patrão! O espelho do quarto do etoracional Bem de vermelho, tão passando mal Ela dança envolvente, mexendo a cintura Até quando o olho a derrapar na curva Mascaria de santa, despede do pai, volte cedo Juro, sogrão, eu cuido, ele nem imagina Que a filha é capaz, tem que ser censurada O clima que ela faz Foi perto de papai Você é santinha, quando o sogrão não tá Você perde a linha, perto de papai Você é santinha, quando o sogrão não tá Você perde a linha Não vai embora não, vem pra aqui do meu ladinho Seu pai perguntar, estou com o montrezinho Vou falar bem baixinho, só pra você saber Sobrou um caprichão na hora de fazer você beber Vamos lá Mãe, perto de papai Você é santinha, quando o sogrão não tá Você perde a linha Perto de papai Você é santinha, quando o sogrão não tá Aí você perde a linha Mais uma vez assim O espelho do quarto preto para senão Vem de vermelho, tô passando Ela dança envolvente, mexe na cintura Quando é como olha, derrata na curva Mas carinha de santa, despede do pai Volta cedo, juro o sogrão Eu cuido, ele nem imagina Que a pilha tem que ser censurado Entre pé que ela faz Mãe, perto de papai Você é santinha, quando o sogrão não tá Você perde a linha Mãe, perto de papai Você é santinha, quando o sogrão não tá Você perde a linha Não vai embora não, fica aqui do meu ladinho Seu pai perguntar, estou com o Andrézinho Vou falar bem baixinho, só pra você saber Sobrou o capixão na hora de fazer você beber Vem de vermelho, vamos lá Mãe, perto de papai Você é santinha, quando o sogrão não tá Você perde a linha Mãe, perto de papai Você é santinha, quando o sogrão não tá Você perde a linha As mina vira, vira, toma tequila Sobe na mesa, pula na piscina As mina vira, vira, entra no clima Tá fácil de pegar, lá cima! É! E da balona, namorada, de lito celular Pode vir, vem festar Tudo liberado, não apeta o garujá Hoje não vai festar O churrascão vai comer solto A champa não pode faltar Liga pra quatro ou cinco, amiga Nasce o biquíni e hoje o sol tá de rachar As mina vira, vira, toma tequila Sobe na mesa, pula na piscina As mina vira, vira, tenta no clima Tá fácil de pegar, lá cima! Pira, vira, toma tequila Sobe na mesa, pula na piscina As mina vira, vira, tenta no clima Tá fácil de pegar, lá cima! Uma! As garreio! É a André Zingar, o tu forrósse, meu patrão! E da balona, namorada, de lito celular Pode vir, vem festar Tudo liberado, não apeta o garujá Hoje não vai festar O churrascão vai comer solto A champa não pode faltar Liga pra quatro ou cinco, amiga Nasce o biquíni e hoje o sol tá de rachar As mina vira, vira, toma tequila Sobe na mesa, pula na piscina As mina vira, vira, tenta no clima Tá fácil de pegar, lá cima! Pira, vira, toma tequila Sobe na mesa, pula na piscina As mina vira, 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 tenta no clima Tá fácil de pegar, lá cima! André Zingar, o garoto do forró Sacudindo você Já tô nervoso, tremendo todo Tô numa ansiedade louca Eu não sei se vai rolar É muito lindo, aí parei na tela Vou afastar todas as fichas Eu não posso fazer nada Já me liguei no celular, galera Pode ligar que eu não vou atender Eu tô bastante erguido Eu não posso pisar na bola Eu vou suprir Se eu te peço, eu me reclamo Fica até uma semana Fazendo um tererê, fazendo um tarará Eu te garanto, você é bom, você é legal, você é demais Fazendo um tererê, fazendo um tarará Tererê, tererê, tararará Tererê, tererê, tararará Tererê, tererê, tararará Tererê, tararará Vamos lá! Fazendo um tererê, fazendo um tarará Quando é assim, eu tô do forró Até onde entraria? Já com nervoso, tremendo todo Tô numa ansiedade Não cai, não sei se vai rolar É muito lindo, aí parei na tela Vou afastar todas as fichas Eu não posso fazer nada De liguei no celular, galera Pode ligar que eu não vou atender Eu tô bastante erguido Não posso pisar na bola Eu vou surpreender Se eu te pego, eu me reclamo Fico até uma semana Fazendo um tererê, fazendo um tarará Eu te garanto, você é bom, você é legal, você é demais Fazendo um tererê, tendo um tarará Tererê, tararará Tererê, tararará Tererê, tararará Tererê, tararará Vamos lá! Se eu te pego, eu me reclamo Fico até uma semana Fazendo um tererê, fazendo um tarará Eu te garanto, você é bom, você é legal, você é demais Batendo tererê, batendo tarará Terererê, tarararará Terererê, tarararará Terererê, tarararará Delícia demais Terererê, tarararará Terererê, tarararará Terererê, tarararará Vem chegando mais um cesto, assim, patrão Ah, cadê? É dos balabos da casinha Anda, Andrezinho, garoto do vovó, sacudindo você A gata endoidou E deu empina de mim Agora eu endoidei E também vou fazer com ela Agora eu endoidei E também vou fazer com ela Arrocha nela Arrocha, arrocha, arrocha nela Arrocha nela Arrocha, arrocha, arrocha nela Relaxa O som já tá ligado Quando começa a tocar Ninguém fica parado Relaxa O som já tá tocando Homens e mulheres estão tudo se pegando Relaxa O som já tá ligado Quando começa a tocar Ninguém fica parado Relaxa O som já tá tocando Homens e mulheres estão tudo se pegando A gata endoidou E deu empina de mim A gata endoidou E deu empina de mim Empina em mim Empina Empina em mim Empina em mim Empina Empina em mim Agora eu endoidei E também vou fazer com ela Agora eu endoidei E também vou fazer com ela Arrocha nela Arrocha, 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 arrocha nela Arrocha nela Arrocha, arrocha, arrocha nela Arrocha, 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 arrocha nela Arrocha, 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 arrocha nela Relaxa, o som já tá ligado Quando começa a tocar ninguém fica parado Relaxa, o som já tá tocando Bombes e mulheres estão tudo se pegando Relaxa, o som já tá ligado Quando começa a tocar ninguém fica parado Relaxa, o som já tá tocando Bombes e mulheres estão tudo se pegando A gata endoidou e deu empinadinha em mim Agora eu me doidei e também vou passar com ela Agora eu me doidei e também vou passar com ela Arrocha, arrocha, arrocha da chanela Arrocha, arrocha mamãe Arrocha, arrocha da chanela Arrocha, arrocha, arrocha da chanela Tem mais sucesso assim meu patrão! Já fiz uma prova e se Deus vai me ajudar Só vou beber baço hoje amanhã eu vou parar Já fiz uma prova e se Deus vai me ajudar Só vou beber baço hoje amanhã eu vou parar Só vou beber baço hoje amanhã eu vou parar Só vou beber baço hoje amanhã eu vou parar É! 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 É senhor, garoto do foco! Só ter uma festinha e a galera me chama Tem outros apelidos, bingo se pede cana Casamento, partizado, formatura de aniversário E até chá de beber, tô pronto pra beber Mas já sei que não dá, esse dia eu vou parar Só mais hoje amanhã não dá, não dá, não dá Mas já sei que não dá, esse dia eu vou parar Só mais hoje amanhã não dá, não dá, não dá Já fiz uma prova e se Deus vai me ajudar Só vou beber baço hoje amanhã eu vou parar Já fiz uma prova e se Deus vai me ajudar Só vou beber baço hoje amanhã eu vou parar Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Só vou beber mas hoje amanhã eu vou parar Não vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Só vou beber mas hoje amanhã eu vou parar Só tenho uma festinha, se a galera me chama Tenho doce abelido, bingo se pede cana Casamento batizado, formatura aniversário E até chá de beber, tô pronto pra beber Mas já sei que não dá, esse dia eu vou parar Só mais hoje amanhã, não dá, não dá, não dá Mas já sei que não dá, esse dia eu vou parar Só mais hoje amanhã, não dá, não dá, não dá Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Só vou beber mas hoje amanhã eu vou parar Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Só vou beber mas hoje amanhã eu vou parar Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Só vou beber mas hoje amanhã eu vou parar Não vou parar, não vou parar, não vou parar Só vou beber mas hoje amanhã eu vou parar Será que eu vou beber mais hoje? Amanhã eu bebo de novo Vem chegando mais sucesso assim, meu padrão Olha, senhor, garoto do Joró Arrocha, arrocha, arrocha que ela gosta Você me provoca, me alucina, desconcentra, eu me apaixona Toda hora a gente se esparra Eu já acertei os seus amigos, arranquei o teu sorriso Entrei na tua agenda de balada Você dançando e me puxando Descendo até o chão Te pego forte, te dou um beijo Só tenho uma solução É nós fazer para-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Agarrar, beijar, fazer para-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa- Você me provoca, me alucina, desconcentra, eu me apaixona Toda hora a gente se esbarra Eu já sequei os seus amigos, arranquei o teu sorriso Entrei na tua agenda de balada Você cansando e me puxando Descendo até o chão Te pego forte, te dou um beijo Só tem uma solução É nós fazer para-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa- Você dançando e me puxando Descendo até o chão Te pego forte, te dou um beijo Só tenho uma solução É nós fazer para-pa-pa-pa-pa-pa-pa Agarrar, beijar, fazer para-pa-pa É nós fazer para-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Agarrar, beijar, fazer para-pa-pa-pa-pa Se tiver mole eu vou pegar Te agarrar e te beijar Fazer para-pa-pa-pa-pa-pa-pa Se namorar fosse bom Isso aqui tava vazia Mulherada tava em casa Se namorar fosse bom Eu bebia no cinema e não tava na balada E já dizia, meus amigos, seu solteiro é mais gostoso Que festa toda hora, o que vinha pra mim é pouco Eu tô largado, tô mal acostumado Me botaram na minha no dedo, ainda me chamam de casado Mas minha mulher me deu a cia Eu não entro, me assuntia Ser solteiro é um esquema Eu tô montado por dinheiro Eu pego o bonde do solteiro No coração dá problema Se namorar fosse bom Isso aqui tava vazia Mulherada tava em casa Se namorar fosse bom Eu bebia no cinema e não tava na balada E já dizia, meus amigos, seu solteiro é mais gostoso Se namorar fosse bom Se namorar fosse bom Eu bebia no cinema e não tava na balada E já dizia, meus amigos, seu solteiro é mais gostoso Que festa toda hora, o que vinha pra mim é pouco Eu tô largado, tô mal acostumado Me botaram na minha no dedo, ainda me chamam de casado Mas minha mulher me deu a cia Eu não entro nessa fria Ser solteiro é um esquema Eu tô montado por dinheiro Eu pego o bonde do solteiro Namorar só dá problema Se namorar fosse bom Se namorar fosse bom Isso aqui tava vazia Mulherada tava em casa Se namorar fosse bom Eu bebia no cinema e não tava na balada Se namorar fosse bom Isso aqui tava vazia Mulherada tava em casa Se namorar fosse bom, eu vivia no cinema e não tava na balada